Devocional Diário, refletindo sobre o tempo. Terceiro episódio. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Irmãos e irmãs, amigos e amigas, gente que nos acompanha aqui diariamente nesses Devocionais Diários da Bíblia JFA. Você já sabe que nesses dias temos refletido sobre o tempo. E hoje, no terceiro episódio dessa série de Devocionais, eu quero trazer mais considerações sobre esse assunto, tempo. Para tanto, antes de continuarmos essa reflexão, quero convidá-los a lerem comigo o livro de Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 11. Eclesiastes 9, 11 diz Voltei-me e vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Que texto incrível, meu irmão e minha irmã, falando do valor e do paradoxo do saber, de discernir, de pensar, que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos, e que as coisas não são como pensamos que devem ser. A nossa obviedade não representa a sabedoria de Deus. Vamos fazer mais considerações sobre o tempo. A gente sabe e é vitimado pelo fato de que o tempo não para. Aliás, ele pune quem para nele. Quantos senhores, senhoras, anciãos, gente de 84, 90, 95 anos de idade, com pleno vigor. E às vezes olhamos algumas pessoas com menos idade, 65, 60, com uma indisposição, com um envelhecimento cruel. Pessoas que pararam, o tempo não para e ele pune quem para nele. O tempo é justo. Todo ser humano tem a mesma medida diária de tempo. 24 horas, ricos e pobres, paupérrimos e oligarcas. Todos possuem 24 horas, igualmente concedidas por Deus. O tempo é tão poderoso que ele influencia nas colheitas, nas marés, no tempo, na temperatura, nas sameaduras. O tempo prova. Se é de Deus, permanece. Se não é, desaparece. Pessoas, ministérios, obras, projetos, movimentos. Lembram do conselho de Gamaliel? O tempo mostra o que é fogo de palha, embora muitas vezes Deus dá sempre chance de mudarmos. O tempo, além de provar, ele também aprova e comprova. Você já esteve nas cerimônias de bodas de ouro, de diamante, de algum casal? Já ouviu falar de casais que possuem 50 anos juntos, constituíram família, passaram lutas, dificuldades? Ou casais que completaram 60, 70 anos de matrimônio? Falar eu te amo 50 anos depois é amor mesmo, não é verdade? Quem duvida disso? Em parceria com o Espírito Santo, o tempo tem o poder de confortar. Em situações de luto, a chamada reorganização póstuma, só o tempo e o Espírito Santo trazem o conforto para as duras perdas e dores causadas pela partida de um ente querido. Só quem passou por isso vai me compreender. O tempo, ele divide, ele separa o que é drama e o que é riso. Eu escutei uma história interessante nesse sentido, de um grande homem de Deus, que contou sobre quando ele precisou passar, quando ele passou por uma etapa de sua vida, onde ele ficou um ano, um ano e meio numa cama, dependendo dos outros para comer, beber, fazer as suas necessidades ali naquele lugar, as pessoas o trocavam, o viravam, o cobriam. E aos poucos ele foi se esforçando, se esforçando, se apoiando, se levantando, naquela barra de proteção colocaram no seu lugar de dormir. E ele tentava, 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 até que caía. Tentava, 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 caía. Tentava, 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 sentava. Tentava, 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 tremia, sentava de novo. E foram meses, meses, dias, semanas, foi se fortalecendo, até que um dia ele tentou, tentou e ficou de pé e se esforçou. E aí daí em diante, se firmou e nunca mais caiu. Ele já conseguia levantar, sentar, depois ele troca os primeiros passos e finalmente começa a andar. Essa história parece uma história de superação tremenda. Um grande drama. Mas o que divide ela entre uma grande piada é o fato de que essa é a narrativa de quando ainda bebê, esse homem começa a andar. Uau! Te peguei, não? Se fosse uma situação de um adulto, seria drama. Mas como se tratava de um bebezinho, nos seus primeiros anos de vida, começando a andar, então isso se torna uma piada? O poder do tempo dividir o drama e o riso. O tempo ainda é o divisor das águas entre o imoral e o ilegal. Pense num exemplo de um viúvo, uma viúva, que optam por se casar de novo. Ok até aí, se de acordo com o padrão bíblico. Mas aí eu te pergunto, se no dia seguinte, ao sepultamento do seu cônjuge que partiu, essa pessoa se casa, é ilegal? Não. É imoral? É estranho? Talvez. Cai bem? É legal, mas imoral. Soa mal. Alguns anos depois de viúves, sem nenhum problema. Mas algumas horas depois? Portanto, o tempo faz a diferença aí, do bom e do mal testemunho. O tempo atesta a qualidade, a garantia de algo novo que você comprou, um mês de garantia, uma semana, cinco anos, um carro, por exemplo. vejam o poder, a importância do tempo, desse princípio. Estamos refletindo sobre o tempo. Eu volto contigo no próximo episódio dessa série. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto